E aí galera, boa tarde, aqui é o Gabriel do Farol Digital, eu tô aqui com uma bomba pra vocês, uma oportunidade única, uma coisa que a gente tá esperando acontecer faz muito tempo, a Lionbridge abriu um projeto novo, ela abriu esse projeto faz dois dias, e a gente tá tentando entender como que funciona, eu fui chamado pro projeto já, pra fazer a prova, eu fui chamado hoje mesmo, então eu já me sinto confiante pra falar um pouco dele, porém, infelizmente, eu acho que esse projeto tem um número muito limitado de vagas, então por esse motivo, talvez, quem esteja entrando agora, nem todo mundo consiga entrar, o que não quer dizer que não vale a pena tentar, inclusive se você procurar a inscrição, você não acha mais, mas o formulário ainda tá aberto, então talvez vocês consigam se inscrever, Então, vocês vão ter acesso, inclusive, na descrição do vídeo, ao link direto do formulário, não tem como vocês encontrarem esse formulário procurando no site da Lionbridge, procurando nos fóruns padrões, porque eles já tiraram, ou seja, eles já estão recebendo bastante gente, agora estão filtrando, mas, é, pela minha experiência nesse tipo de trabalho, não desistam, gente, pelo menos façam a inscrição, é facinho, é muito fácil. O nome desse projeto é Part-Time Work From Home Job In-Country Advisor Brasil, ou seja, vai ser um advisor, um assessor, um consultor, in-country, ou seja, dentro do país, do Brasil. Você vai trabalhar, provavelmente, com softwares, com ferramentas, de mídia digital, de motor de pesquisa, coisas experimentais que a Google está fazendo. Como eu sei que é para a Google? Bom, é, a Lionbridge trabalha principalmente com a Google, né, e eles, na hora da inscrição, na segunda fase, eles perguntam se você usa produtos da Google, tal, então, eu tô suspeito fortemente que seja algo novo que a Google quer testar no Brasil. Então, você vai ser a ponta da lança, né, você vai ser a vanguarda, você vai testar isso, e dar feedback, fazer relatórios, para as pessoas depois poderem usar sem problemas, sem bugs, enfim. É, é, é Part-Time, ou seja, no máximo 20 horas por semana, e eu acho que o pagamento deve girar em torno de 9 dólares por hora. Então, caso você trabalhe 20 horas por semana, 9 dólares por hora, em um mês, você vai tirar, mais ou menos, uns 730 dólares, 720 dólares. É, eu considero uma quantia razoável, lógico, a gente recomenda sempre trabalhar com várias coisas, então, é, essa limitação, limitação, entre aspas, de 20 horas por semana, acaba não sendo um grande problema. Bom, você tá vendo o vídeo até agora, você tá interessado, você quer saber como que eu me candidato para essa posição, e eu recomendo se candidatar logo, vê o vídeo, já se candidata, não perca tempo, eles já estão quase lotados, já até tiraram o link, então, a qualquer momento, pode acabar as inscrições. Eu realmente espero que vocês consigam entrar, gente, é muito importante para a gente que vocês consigam, mas, se por algum acaso, estiver lotado, não tiver mais vagas, não se desesperem, é, a todo momento, abrem projetos novos. Esse projeto abriu anteontem, daqui a um mês pode abrir outro, ou até antes, em outras empresas, então, bom, vamos lá. O link eu vou mandar na descrição, vocês basta clicar no link, e vocês vão entrar no wizard, né, no, na ferramenta de inscrição da LionBridge. Essa ferramenta, ela basicamente, é um, tem formulários padrões, perguntando, eu não vou, eu não vou seguir em frente aqui, porque eu terei que fazer outra inscrição, isso daria um problema por causa do meu IP, mas, eu só vou mostrar a primeira página, as outras eu vou descrever para vocês. Primeira página, basicamente, falando os requerimentos para fazer a inscrição, né, para poder usar o site, aqui falando sobre a privacidade dos dados, que eles não vão falar para ninguém, e que eles podem falar para o Google, enfim, isso é o, é o, é o de costume, né, o de praxe. E aqui, create user account, para você criar o seu, conta de usuário, como você faz? É o básico, gente. Nome, sobrenome, e-mail, username, password, e repete o password. Esse username que você criar aqui, você vai ter que guardar ele, porque você vai usar ele para todas as inscrições que você for fazer na Lion, certo? Então, eu recomendo que você guarde bem. Esse e-mail, você vai receber as informações referentes ao processo seletivo, então, tem que ser o e-mail que você use sempre. Feito isso, sai para a página, onde eles vão perguntar, se eu não me engano, é endereço, é, idade, sexo, essas coisas, celular, telefone, depois você vai, eles vão perguntar formação acadêmica, é, espécie de trabalho, profissional de inglês, vão pedir para você mandar o currículo, e para você preencher um questionário. Mas é muito simples, gente, é tudo, tudo muito fácil para quem já se candidatou para qualquer vaga de emprego, sabe como é. Não é nada fora do normal. Feito isso, no máximo, talvez semana que vem, eles vão te responder, se você for chamado ou não. Pode demorar mais que isso, pode demorar até duas, três semanas, mas normalmente é uma semana mesmo. Quissá, até o fim dessa semana, sei se você já tem a resposta. Então, gente, por favor, se inscreve e tenta, caso vocês queiram, lógico, caso vocês queiram trabalhar com isso, mas tentem, porque na minha opinião, vale muito a pena você ter essa flexibilidade de trabalhar em casa e ganhar em dólar. Então, basicamente é isso, eu me senti na obrigação de fazer o vídeo o mais rápido possível, então eu não fiz script, eu não fiz roteiro, está bem cru mesmo, mas é isso aí, eu espero que dê certo para vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, qualquer dúvida vocês podem postar na descrição, mandar por e-mail para mim, para o Maurício e para o Bruno, postar no grupo do Face, em qualquer lugar que a gente vai atender vocês o mais cedo possível. Então é isso aí, galera, muito obrigado pela atenção.